Música 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 Tá gelado o Pebe? Tá Bate, bate o pulo na grava Música Música O Pebe tava sentado na alheia O que tem a dizer aí, tio Pebe? Posso dizer que é muito bom, são muitas emoções E é isso aí, cara, a vida é feita de grandes emoções Pequenas emoções Vamos fazer propaganda pra Shell também Música